Salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Primeira calma de hoje é, faça o DME de login diário, tá? Outra coisa que a gente teve aqui de novidade hoje nos menus, é um Rorde Alba por objetivo de 98 de overall. Pra você concluir esse cara, você tem que fazer o DME melhoria de criação de pré-temporada. Então você fazendo 10 vezes, você consegue o Rorde Alba. Além disso, você vai somando aqui algumas premiações a cada vez que você faz. Esse DME de melhoria de criação de pré-temporada, você pode fazer esse Rorde Alba em 13 dias. Então, pô, não é lá, né, dos mais difíceis de fazer. Vamos só procurar aqui esse DME, o que é preciso fazer pra gente conseguir esse Rorde Alba da massa. Ó, ele tá aqui rapaziada. Ao fazer ele cada vez, você vai ganhar 3 jogadores 80 ou mais. E você precisa mandar aqui, é um elenco exatamente de ouro. Então, pô, você vem aqui, ó, montador de elenco, coloca ouro, faz a seleção aqui de nota crescente pra pegar só os ouro de menor overall. E você consegue mandar aqui, pô, tranquilaço de fazer. Independente se você vai usar o Rorde Alba ou não, possivelmente eu animaria a fazer. Porque você tem oportunidade de no 380 tirar alguma coisa. Vai descartar os ouro de menor overall, que nesse momento não tem muito sentido ter no clube. E você vai conseguir aqui alavancar e conseguir fazer o Rorde Alba. Só fazer 10 vezes, pô, de boas pra caramba, tá? Então esse aqui tá de graça mesmo. Vamos aproveitar e dar uma olhada nesse Rorde Alba da massa. Ele não tem link premium, tá, rapaziada? Ele joga também de meia esquerda. Porém, pra mim, o meia esquerda é só pra talvez fazer um link, tá? Pra colocar, sei lá, em outra posição. Não vai jogar de meia esquerda e usar ele na ponta. Pra mim, não vira. Ele tem 5 disquios, 4 pernas ruins, tem 1,70m, ele é alta, alta. Velocidade dele é boa, finalização é ok. O passe é muito bom, tem uma visão boa, cruzamento bom. Passe curto bom, lançamento bom. Drib dele é brabo. Defensivamente é legal, tirando a cabeçada aqui, 87. A parte físico dele é legal, tirando a força aqui, 85. Então, assim, pra esse cara pode ser o âncora. Ele vai correr 99, defende 98 e melhora um pouquinho ali também a parte de força dele. Ou se falar, pô, 98 já tá correndo legal. Talvez o Sentinela faça sentido, mas por causa da força. Aqui a força é 89, com o âncora é 93. Então a melhor carta é o âncora mesmo, indiscutível, tá? É um lateral muitíssimo agradável, né? Talvez a gente possa até comparar ele com o Cap de Vila, que é um cara que eu tô usando e tô gostando bastante. Inclusive o Cap de Vila tá custando 100 mil coins. O Jordi Alba corre mais, chuta mais, tem mais passe, tem mais drible. Porém, defensivamente o Cap de Vila é maior. E o Cap de Vila tem uma parada que, na minha opinião, vai acabar contando mais ao favor dele. Que é a altura pra um lateral, né? Que é 1,82m. Então, assim, na teoria, o Jordi Alba é pra ser mais interessante do que o Cap de Vila, tá? Então, com certeza, eu faria e testaria aí. Pra mim, o único defeito dessa carta é não ser premium. Afinal de contas, ele é espanhol e joga agora na Inter Miami. Então, pra você linkar esse cara, pô, não é a coisa mais fácil do mundo. A menos que você tenha aqui esse Messi, que custa 5,5 milhões. E hoje a gente teve também alguns DMEs. A gente teve aqui o DME, que é crafting da pré-temporada, né? Que eu já mostrei pra vocês, só colocar ouro. A gente tem um Player Pick 80+, que pode ser legal também. A gente tem aqui um 10x85+, vamos só ver o que tá pedindo 10x85+. Era o elenco 88, né? Segue um elenco 88, mas parece que não tá pedindo mais jogadores TOTs. E antes tinha esse requisito, né? Então, você pode fazer o 10x85+, aí, novamente. A gente tem também a renovação do 10x84+, 10x84+, segue aqui com o mesmo requisito de classificação geral 87. E a gente tem a grande surpresa de hoje, que era pra ser ali o grande rebuliço da vez, que é um 10x86+, Só que a EA, cara, chegou aqui e lançou um elenco 92. Aí ela tá de brincadeira com a nossa cara, né, velho? Porque aqui estaria a oportunidade, né? Da gente tentar dar uma farmada mais gostosinha. Mas, pô, aí arrebenta, cara. Isso aqui tinha que ser... Ó, isso aqui é o 10x84, é um elenco 87. O 10x85, é um elenco 88. Isso aqui é um elenco 89, estourando 90. Então, tá aí. Se quiser fazer e testar, e deixar aqui nos comentários, falar Pô, o Linker eu fiz, mano, tirei só os melhores. Eu acho que ele é 8 foots. Comenta aí o que você tirou, se por acaso você tirou alguma coisa. E a gente tem o novo DME, que é o Dynamic Duos. Onde a cada DME que você faz, você recebe um jogador do Milan. Então a gente tem aqui o Pulisic, que é o primeiro elenco 90. E a gente tem também o Musa, que é também um elenco 90. Por 100 mil, a gente tem o primeiro elenco 90. Essa aqui é a mais barata do momento. E a gente vai dar uma olhadinha na cartinha do Pulisic, que não lupa, não faz nada, tá, rapaziada? Ele joga de ponta esquerda e de ponta direita. É um cara que corre 99, drible é 99, chuta 94, passe é bom, drible é bom também, né? Defesa 51, o físico é brabo. 5-5. É um cara que tem passe e firula, chute e tribela, drible, finesse shot, é facilidade de se machucar. Tem 1,77m, alta média magro. Velocidade boa, finalização dele é bem legal, o long shot dele é horroroso, mas o resto é nice. Tem uma boa visão, excelente cruzamento, passe curto maravilhoso. O drible também é muito bom e o físico é beleza. Então, assim, uma cartinha bem interessante, né? Possivelmente nesse cara eu usaria atirador, se pá. Se bem que não ajuda muita coisa, não. Então vamos dar uma olhada aqui no sniper. Sniper melhor, né? Melhora a finalização dele ali. Long shot, voleio, pênalti, melhora fisicamente também. Pô, uma cartinha braba, tá? Porém, defeitinho do cara é o Link, né? Você vai falar, pô, ele é dos Estados Unidos, do Milan. Então, assim, talvez você tenha aí o Rafael Leão na ponta esquerda e possa usar o Pulisic na ponta direita. Pô, um cara legal, tá? Só que aí o Dynamic Duel tem justamente esse objetivo. O Musa também é americano, também é do Milan, o que já facilitaria aqui pra essa galera entrar com o Link. Então vou mostrar aí pra vocês. Musa na telinha, classificação geral 90, também 100 mil coins. Agora vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. O Musa é meia direita, ele também joga de MC, de meia esquerda e de ponta direita. Pô, é legal, mas o Pulisic é mais jogador. Se por acaso ele tivesse um pouquinho mais de defesa, tipo um pouquinho bastante, faz uns oito, pô, ele seria bem mais interessante. Se por acaso jogar Pulisic, ponta esquerda, Musa na ponta direita, você já vai ter ali dois de Link. Se você coloca mais um cara da Série A, você já vai ter três de Link nos dois. Esse também é 5 barras, 5 características. Tem cruzamento com curva, tem chute e trivela, tem aquele lançamento longo, né? Aquela lateral longa. E tem também drible. É um jogador de 1,78m, é alta a alta, o body type é médio. Velocidade é boa, finalização brava, parte passe boa. Dribble também bom, defensivamente legal, vai conseguir ajudar ali defensivamente. Fisicamente também é muito bom, tem uma força braba, né? Então, bem interessante esse cara. Pra esse aqui, se pá, pode usar calibrado, mano. Vai dar mais finalização e um pouquinho mais de passe pra ele. Também é uma cartinha legal. Pô, pra galera que tá começando aí agora, ou pra galera que não animou a fazer os jogadores de mais DMs, são duas cartas boas, tá? Pra mim, vale a pena fazer os dois aí, tá? Interessantes. Só que aí, no caso, você tem que fazer os dois mesmo, né? Pra ajudar o Link. Porque um só acaba não resolvendo muito. Pra ser, que também pode ser interessante. Então tá aí, bons DMs no dia de hoje, tá? Pra mim, a EA errou só no 1086+, o resto foi massa. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, Aça, aquele abraço. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.